Falar de vocês aí, olha de um amigo meu, Rafa, forra, cara é analfabeto, não sabe ler nem escrever, ignorante de primeira, né? Aí ele recebeu uma carta pelo correio, aí abriu, olhou, leu, 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 ó, minha mulher lê pra mim, né? Aí entrou, chegou a mulher, eu recebi essa carta aqui, eu não sei de quem é, não sei ler, lê pra mim. Aí ela pegou, leu, olhou pra ele, leu de novo, seu filhada puta, seu corno, eu casada com você esses anos todos, e agora que eu vou descobrir isso, olha, nunca mais me procura, tô indo embora pra casa da minha mãe, nunca mais quero te ver. E duas coisas, a mulher foi embora, aí ele ficou, ficou, o carro tá na mão, né? Aí já sei, conversar com meu filho, meu filho sempre foi comigo de farra, até com mulheres, meu filho é de sangue bom, coisa e tal. Pô, meu filho, olha, eu recebi essa carta, a mãe leu, me espulachou, foi embora de casa, lê pro seu pai. Olha o pai, a gente merda. O filho pegou, olhou, olhou a carta, olhou, olhou pra ele, cara, e eu achava que você era meu pai. Você é um safado, você não vale nada, eu nunca mais quero ver você na minha frente, seu corno, seu viado, e não me chama de filho nunca mais. Aí o filho vazou, que nem a mãe, ele desesperado, lembrou do Paulão, amigo dele de infância, foi criado junto na farra, faziam tudo que era arte junto, meu amigo, né? Aí foi lá, Paulão, poxa, recebi essa carta aqui, minha mulher leu, me espulachou e foi embora, meu filho leu, me espulachou e foi embora. Lê pra mim, Paulo, o Paulão pegou, olhou, leu de novo, olhou pra ele, rapaz, você é um filho da puta, rapaz, você tinha que morrer, rapaz. Como é que eu fui criado contigo, como é que eu fui ser teu amigo esses anos todos, cara? Lendo isso aqui eu vejo que você não vale nada, você não presta. Olha, você sabe de uma coisa? Nunca mais fale comigo, nossa amizade acabou. E o Paulão vazou, o cara já desesperado, ele foi com quem, eu já sei. Padre, o padre me batizou, o padre me deu nascer, o padre me casou, chegou lá, o padre, calma, irmão, Deus tudo perdoa. Então, seu padre, lê essa carta pra mim, eu recebi essa carta, minha mulher me espulachou e foi embora, meu filho quer salvar de mim. O Paulão, meu amigo de infância, irmão, quase um irmão de sangue, foi embora. O Paulão, meu filho, tudo Deus dá um jeito. O padre pegou a carta, olhou pra ele, olhou pra ele, dobrou a carta. Seu excomungado, como eu tive coragem de batizar um ser que nem você. Como eu pude casar você. Eu vou mandar teu nome, é pro Papa, seus excomungados. Saia da minha igreja, que Satanás aqui não entra. Quer ler essa porcaria, vai aprender a ler. Ele saiu da igreja, tudo ferrado, vou aprender a ler. Entrou no Mobral, aprendeu, entrou, fez primeiro grau, segundo grau, aprendeu a ler. Ele falou, vou ler essa carta hoje. Mas se for tão grave assim, eu me mato. Aí pegou um barquinho, botou uma porta, uma pedra de 500 quilos dentro, amarrou no pescoço do alto mar. Aí chegou o alto mar, parou, falou, agora eu vou ler essa carta. Se essa carta for realmente o que todo mundo pensa, eu me mato. Meteu a mão no bolso, pegou a cartinha, veio o sudoeste, uf, e o vento levou. Até hoje ninguém sabe o que dizia a carta.